PT vai dar, vai dar 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 PT vai dar Dudu e Vitória E nós viemos gravar o Eu Nunca pra vocês Aqui é sapo para Eu nunca bebi essa sapo para Aqui é o Tira Gosto Pra quando a gente começar a beber Pra quem não sabe Como funciona a brincadeira É o seguinte Alguém vai falar assim Eu nunca fiz tal coisa E aí quem já fez, bebe uma dose É meio forte, né? Dessa quantidade Que eu não tenho mais Eu vou ter que beber tanto Que tem que diminuir, sair Eu gostaria de começar com uma pequena polêmica Eu Nunca Fiquei com o Pedro Bebam A cachaça mais gostosa do Brasil Vamos lá, né? Super grata da pergunta Eu Nunca Fui Traída Nossa Eu Nunca Fui Traída Que Tu Não Tô Bebendo Já Fui Eu Descobri Depois Que Eu Terminei e tal Eu Ainda Não Descobri Depois Que Eu Terminei Era A Melhor E Fior Comer Meu Deus Peraí Agora Já Foi Traído Toma Que Tu Já Me Contou Da Tua Traição Bebe Revelações Em New York Eu Nunca Fiquei Alzheimer Eu Nunca Fiquei Alzheimer Eu Nunca Fiquei Alzheimer É Só Pra Eu Beber É Só Pra Eu Beber, Né? Porque A Gente Tá De Tua A Gente Tá De Tua A Gente Tá De Tua Com Calma, Tá? Eu Não Vou Com Calma A Gente Já Cagou Presta A Tua Meu Deus Raimaru E Eu Fazíamos Nossas Necessidades Juntas A Gente Tinha Dois Pinigos E Aí Toda Vez Que Ela Falava Assim Eu Quero Fazer Cocô Eu Falava Eu Também Aí A Gente Colocava Os Pinigos E A Gente Sentava Um Em Frente A Outra E Ficava De Calca Mas Quem Não Imagina Até Hoje A Gente Faz Isso Eu Nunca Desconfiei Eu Nunca Fiquei Com Mais De Um Homem Na Balada Vai Bebezinha Bebe, Vai As Duas Eduard Também Não Ah Não, Raimaru, Não Vale, Véi Acabou De Beber, Vai Já Bebi Eu Tenho Com 50 Eu Tenho Com 50 Eu Tenho Com 50 Eu Tenho Com 50 Todas Nós Já Bebem O Que? Deixa Eu Falar Eu Nunca Perdoei Uma Traição Você Vai Tomar No Cu Tu Tá Só Falcando Essa Porra De Traição Eu Me Amo Demais Pra Isso Gente, Desculpa Eu Nunca Perdoei Uma Traição Parabéns, Você Tá Muito Guerreira, Raimaru Eu Nunca Perdei Um Ex Após Terminar Com Ele Vai Dar Pt Eu nunca tive sentimentos por outros enquanto estive em uma relação. Fala que o Bernabebe! Eu já fui muito criança nessa vida. Eu também. E eu já mesmo. Eu já mesmo. Desculpa. Nossa. Meu bem que eu nunca conheci. Medusa. Eu nunca fiquei um gay. Porra, mas não sabia que ele já fez. Todo mundo vai beber. Meu amor. Eu vou depois dele. E eu fiquei. Primeiro, eu não vou falar de primeira relação. Ai, você afigou. Eu vou beber logo. O boyzinho lá e tudo. Ai, a gente. Eu não sabia. E tu se não sabia também. Nossa, ele é gay. Vou ficar com ele. Vem aqui me beijar. É que quem bebeu? Eu não bebi. Eu bebi. Eu já bebi. Ai, eu não bebi. Eu bebi, minha querida. Eu já bebi. Eu já enchi o meu. Eu nunca enrolei barra conversei com mais de dois meninos ao mesmo tempo. Ai, tô linda. Vitória. Eu sou uma santa. Vitória. Tá tudo comprovado. Eduardo. 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 Você está mentindo no meu pão. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eduardo. Já. Eduardo. 10, 10, 10, 10. 10. 10, 10. 100 contatinhos. Eu juro. Não queira que eu trabalhe com nomes. Eu nunca cheguei em casa com um chupão no pescoço. Tudo bom. Vamos tomar uma dose. Vitória. Eu odeio o chupão, eu só rio Mas você já chegou Nunca? Não? Não Só agora, bebe? Só, querida, eu sinto muito Mas eu fico nada Porque eu tô com a roupa aí Eu tô com a roupa aí Eu tô com a roupa aí Mas ela pega pra ela tomar mesmo Então eu vou pegar pra ela É, eu quero que eu vou beber Por favor, bebê também O que é, Vitória? Fala logo Eu nunca fiquei com o mesmo menino que a minha amiga Oi, a minha! Deixa eu brindar pra ver aí Quantas das bocas? Não foi, não foi o bode de vocês Mas só que Minhas amigas A gente já ficou Esse canal Com o mesmo boy Um brinque a ele Peraí, rapidinho Foi com a hora que tu trocou a foto do perfil? Não, foi o Hillary Mas eu já fiquei com dois dela E ela dois mil Claro, né? Foi isso, bora Gente, amizade é tudo Eu amo o que tem É, porque que tem A gente quer dizer que a gente já foi apaixonada pelo mesmo boy É Não é bom A gente tem que dividir o que é bom com a nossa amizade Sim Vai, bora Também que isso nunca aconteceu comigo Mas a oportunidade nunca me faltou Também não posso E o Valência me escondeu, isso é o bom Ele passou isso na cara Ela só vai contar depois que ela acham padrão Eu percebi que a minha irmã tá assistindo toda a gente Eu não tô pegando Um monte de cabra, seu safado Eu nunca menti para os meus pais Desculpa É que vai ver isso, né? A Mara tá com os pinos, os bichos de limão e lixo, né? Nossa, que cheiro de desodorante A Mara tá com os bichos de limão e lixo Cheiro de desodorante A Mara tá com os bichos de limão e lixo Cheiro de desodorante Tá com os bichos de limão e lixo Eu nunca... ei Eu nunca fiz... Eu nunca fiz... Eu não consigo Não pode falar essas coisas Você já tá bêbada? Não Tá Ai, meu Deus, eu não sei que você tá bêbada Não tô Não pode falar essas coisas Vou deixar eu mudar a minha pergunta Muda Por que que eu tô falando, né? Eu repito? Não Não Eu não Eu faço a pergunta? Pode Eu nunca dei um PT Ai, meu Deus Eu nunca dei um PT Não? Então... Gente, o melhor PT da minha vida Foi quando eu chorei porque eu vi que minha amiga tava grávida O meu melhor PT, gente, foi na Esprocrata Quando eu falei que o Wesley Safadão era meu primo E eu dei um número dele que eu não sabia para os seguranças Porque eu saí da front stage e eles não me deixaram entrar novamente Não Eu tenho um PT melhor Mas eu não vou contar Segredo Eu nunca fiz xixi na rua voltando pra uma festa Eu não Lá, lá, lá Lá, lá Mãe, a senhora me educou muito bem Mas é porque a minha vestida não segurou, tá? Eu nunca traí Nem eu, meu amor Ninguém vai beber, que bom Eu nunca fiquei com a mulher Eu nunca Não? Não Eu nunca fiquei com ninguém comprometido Já fiquei com safados que namoravam e eu não sabia E outra Eu fiquei com um que disse que terminou o namoro, mas não tinha terminado Eu tenho nojo dele, bora Eu fiquei quando eu era pequena Bora Meu cara É só nojo Eu e Valesca tudo quer ficar, a gente pega Quem tá mais bêbada? Eu que estou garguejando Valesca que está gritando, olha que está acabando o nome Vale, dá uma votação aí Eu nunca desconfiei que estava sendo traído Eu tomo agora, meu amor Pelo meu, pelo meu, pelo meu, pelo meu Eu já desconfiei já Chega Valesca Eu sou um pedaço contra você, meu amor Mas ela já desconfiou Mas Valesca tem umas paranoias assim, amor Eu sou paranoica Eu também sou Mas é relacionado a gente também, amor Tá bom, então dá o brinde Eu falei pelo atual aqui Brinde Eu falei pelo atual aqui Brinde 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 Brinda, vai, brinda Ah, já bebi Fale pelo atual Vitória, você precisa desconfiar Eu nunca iludir um boy Quando eu mesma não queria nada Né, amor Assim O único menino que eu dei esperança que eu amo É meu peito Para ele falar que é um peito Que eu tô abusada de um peito Acabou de um peito Tu já é, Vitória, vai Por que tu já é, Vitória? Eu sou uma péssima pessoa Eu vou falar de novo, então Eu nunca chorei quando estava bêbada Oh, meu pé Eu nunca fui bêbada É o que me faz lembrar de um alcoólico A gente vai me juntar, vai Então, eu tenho que Para Não, não dá pra ela Que ela tá só comendo Eu tava bêbada não, sai Eu nunca tive a ex de um namorado Me stalkeando o tempo todo Amém Amém Amém, Vitória Quem nunca stalkeou a ex do ex-namorado Eita, do atual também Do atual também Eu tenho o perfil de uma pessoa Pra olhar o perfil dela Então, tchau Beijo Mas foi pouca essa pergunta Foi pouca essa pergunta Foi pouca? Menina Vai Eu tô ficando tonta já E vocês Não Não Eu sou muito fraca, gente Sou muito fraca Muito fraca Tá, vai Menos eu nunca perder traição É Vitória Eu perdoei É Vitória Tá bom Chega do assunto Depois vai ter um make-up Desse, desse, desse vídeo Desse, desse Tô me chaganejando Eu não sou louca não Oi Não, calma Você vê você lá Que mentira É Valência É Valência É Valência Que tá bêbada É Valência Tá Eu não sou mulher de atras Tem uma E para se preparar E eu vou jogar bem na sua casa Meu celular, cara É bem da bebida Olha aí Ainda bem que ele é resistente à água E a cachaça Dá tchau Um beijão, dá tchau Caralho, cala a boca